Então, meninas, a gente chegou aqui no Sirinhaim, eu tô aqui no mercado fazendo as comprinhas, tá? Pra gente levar lá pro hotel, com esses meninos. Então, quando a gente chegar lá, eu falo de novo, tô. A linha que vocês estão vendo, ó, é o shopping, shoppingzinhozinho, e eu ainda não fui lá, eu tô doida pra entrar lá. A gente acabou de sair do mercado, ó, comprei umas coisinhas, comprei uns produtinhos da Sailor Line, nem queria. E aqui tem esse mercadão público, que é onde vende várias coisas. Aí, roubas e tudo mais. Eu não entrei, eu vou ver se eu vou entrar aí depois, porque a gente acabou de chegar e veio mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar tudo pra vocês. O shopping pequeno, o mini-shop e o mercadão aqui, ó. Mercadão público. Então, meninas, eu vou mostrar rapidinho o que eu comprei aqui da Sailor Line, que eu achei que tem tirada na Sailor Line lá. Eu não vou dizer os preços, não, eu vou deixar linkado aqui, tá? Quando eu ver na notinha, porque eles não estão com preços. Então, eu comprei essa maionese aqui pro cabelo, tá? Na Sailor Line, que é uma nutrição power. Ui, nem queria. Comprei também, meninas, essa máscara aqui, é SOS Bombas de Vitaminas da Sailor Line. Meninas, relevem a zoada aí, porque, ó, tô praticamente na rua, porque eu tô aqui dentro do carro, mas tá uma zoada danada, que tá um movimento grande aqui. Então, eu comprei essa máscara da Sailor Line, tá? E também comprei esse produtinho aqui, ó. É SOS Cachos Nutritivo Humidificador. Amo cremes que tem essa função de umedecer o cabelo, que eu gosto dele, assim, com uma textura mais molhada. Eu não gosto dele tão seco, não, sabe? Então, comprei também. Gostei bastante. E também, meninas, comprei esse produtinho aqui, ó, que eu não vivo sem. É pra criança, mas eu amo pra limpar os pincéis, os meus pincéis. Então, comprei esse lenço umedecido aqui da Johnson, de bebês. Super indico se vocês querem um lenço umedecido, assim, rapidinho pra fazer a limpeza dos pincéis. Então, essas foram as comprinhas que eu fiz no mercado, tá? As outras comprinhas foram mais besteira pras crianças comerem. Então, eu vou só mostrar isso aqui mesmo e depois eu vou botar os presos aí no vídeo, ok? Aqui, Zinha. Ai, que lugar lindo, gente. Desce, Juan. É diferente. É diferente, é? É diferente. A gente vai ficar ali naquele hotel, olha aí, meninas. É diferente. Que lindas. A gente chegou aqui na cidade de São José do Cabo Grande. E eu acho que é assim que se chama, qualquer coisa eu deixei aí nas informações que você quiser aqui. E olha que lindo, meninas. A gente vai ficar ali naquele hotel amarelo também. Ali. Então é isso. As crianças estão ali. O marido é que você entrou lá pra ajoitar lá. A gente coloca as coisas lá, mas eu já sou bem. Dá um oi pra vocês aqui. Até daqui a pouco. Tire. Esse é bom dia. Oh, hi. Oi. Oi. Seus lindas, tudo bem, meninas? Com vocês? Então, é... Ontem eu não gravei quase nada. Eu só gravei, né? A gente chega aqui. Quando foi umas duas... A gente lá que era um e pouco. E quando foi umas duas horas, a gente foi almoçar aqui mesmo, na pousada. Almoçamos e ficamos, né? Por aqui mesmo. Aí entramos lá aqui no quarto, né? Aí daí a gente foi pra sentar ali, ó. A gente sentou lá, ficou lá, né? Passando um tempinho, almoçou ali também. Os meninos ficaram na piscina, as crianças ficaram na piscina. E daí... Fomos pro mar, fizemos uma caminhada longa. Aí o meu celular descarregou, minha filha. Fiquei praticamente sem celular. É... Por causa do Zui estar carregando. Fiquei muito estressada porque eu tava subindo um vídeo de Recife, né? Esse que eu já publiquei aí pra vocês. E não tava subindo. Não sei o que foi que aconteceu. Quando eu colocava qualidade alta, não subia de jeitinho. Eu quase entrei no desespero. Mas aí... A única opção que deu pra colocar foi qualidade baixa. Aí subiu na qualidade baixa mesmo. Então... Hoje eu vou filmar algumas coisinhas aqui. Pra vocês, né? Se a gente for pra praia... A gente vai pra praia, com toda certeza. E... Fica aqui uma horinha na piscina. Eu vou filmar algumas coisas pra vocês. E amanhã já vai ficar aqui. Amanhã é segunda. Vou ficar aqui até umas duas horas da tarde. Se eu não me engano. E daí eu fico filmando até... Publicar aí pra vocês os vídeos. Espero muito, meninas. Que vocês tenham gostando... Gostando desse tipo de vídeo que eu tô... Enrolei tudo agora. Que eu tô postando aqui pra vocês. É vlog. Né? Tô gostando bastante de poder estar interagindo aqui com vocês. Mas desse jeito. Mas é isso. Ah! Fiz umas comprinhas, meninas. Deixa eu pegar ali pra vocês verem. De novo. Salon Line. Então. Comprei esses produtinhos aqui da Salon Line, meninas. Lá. É... No mesmo mercado que eu comprei lá em Sirinhaém. Aqueles que eu mostrei no outro vídeo. Os produtos da Salon Line. Eu comprei aqui. Que é que tem o mercado da Fênix. Supermercados. Fênix. Fênix. Fênix Supermercado. Foi assim. Eu comprei, menina, esse óleo de humectação. Tratamento. Uau. Esse é... É... Ricínio puro, tá? Ele custou, menina, na faixa de 10 reais. Ele 10 ou foi 11 reais. Eu usei ele ontem. Fiz uma humectação até a noite no meu cabelo. Porque o meu cabelo tava com cara de ressecado. Não tava gostando do aspecto. Tava cheio de frizz. Usei também a... A maionese da Salon Line. É... Pra fazer, né? A hidratação potente. Né? Pra quem tem os cabelos bem ressecados. Essa humectação... Ó... A maionese da Salon Line serve pra isso. Também comprei esse outro óleo de humectação. Um tratamento álcool. Só que esse é óleo de coco puríssimo. Também custou o mesmo valor, tá? De 10 a 11 reais. Esse aqui é muito cheiroso. Só que esse aqui, o óleo de rícino. Meu Deus do céu. É horrível. É fedorento. É fedorento o óleo de rícino. Quem não gosta muito de cheiro, esse óleo de rícino aqui é horrível. Eu tenho aquele óleo que a gente compra... Na farmácia. O óleo de rícino mesmo puro. É que nem... Esse aqui também é puro, né? Aí eu não gosto do cheirinho. Aí eu uso assim... Misturo na máscara, no capilar pra usar. Porque sozinha eu não gosto não. Mas ontem eu usei ele sozinho. E depois, hoje de manhã, eu passei a maionese. Também comprei, meninas, esse... Essa bomba de vitaminas, né? É um tônico fortalecedor anti-queda. Ele diz que aqui... Reduz 90% da queda, ok? Então também é muito cheiroso. Não testei ainda. Esse aqui não precisa enxaguar o cabelo. Você pode colocar no couro cabeludo. E acabou a história. E sai linda, maravilhosa, assim mesmo. Então eu comprei esses produtinhos da Salon Line, né? Eu tô assim. Meu esposo manda eu entrar no mercado pra comprar uma coisa. Eu saio com trocentas coisas. Então é isso, meninas. Essas foram as comprinhas que eu comprei aqui, né? Se eu comprar outras coisas, eu também vou colocar aqui no vídeo. Vocês vão ver ao longo do vídeo. E agora eu vou tomar um solzinho ali. Ficar aqui na piscina. E daqui a pouco a gente se vê. Obrigada. 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 Você está na praia, amor? Rainara, como você é linda, Rainara. Você é muito linda, mamãe. Então, meninas, hoje é segunda-feira. A gente resolveu ir embora na festa amanhã. Eu vou mostrar um pouquinho da pousada para vocês. Vou mostrar de uma para vocês. Eu dei um mergulho ontem, mas foi a fim. Não mergulhei, só botei o copo na água e saí. E ela está me remenando. Então, eu não gravei essa parte para vocês, mas eu vou gravar para vocês agora. Mostrando o que é a pousada, que é muito linda. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem se vê a uma comunidade de mim aqui, eu sou super indica, porque é ótimo, é lindo. Fora que o atendimento, as pessoas são muito educadas. São ótimas pessoas. E também, meninas, café da manhã, muito bonito. E o almoço também é muito bom. Eu estava fazendo... Fiz uma meta aqui para mim, né? Na sua vez, de fazer fotos. 30 dias de dieta. Imagina, 30 dias de dieta interrompida agora. Com toda certeza. Eu estou comendo, peito a louca. E toda noite, praticamente, acaba em pizza, como sempre. Eu vou mostrar o risoto, não, a pousada aqui para vocês, para vocês verem. Tem um pouquinho da praia ali para vocês. Então, a pousada está ali, a recepção. E aqui é os quartos. Aqui também é quartos, tanto em cima como embaixo. Ali já é a visão da praia. Tem esse restaurantezinho aqui. A gente almoça aqui. E também tem essa casa de massagem ali, que eu ainda não experimentei, mas vou experimentar. Vai fazer uma massagem assim. Rua em Rainário estão ali, mais essa menininha. Estão dando bem à piscina, que é a piscina das crianças. Aqui é a piscina dos adultos. Não tem ninguém, porque todo mundo já foi embora e outros estão no quarto. A gente está hospedado aqui nesse quarto. A gente se mudou para esse. Mas a gente estava hospedado nesse aqui, quando a gente chegou. E olha como é lindo aqui, ó. Aqui, bem natural, natureza, né? E eu gosto bastante, assim. Aqui é o banheiro, tanto masculino como feminino, porque o pessoal não está entrando nos quartos. Ó, como é lindo aqui, ó. Sempre tudo bem limpinho, ó. O pessoal sempre fazendo limpeza. Então é tudo bem limpinho aqui. Aqui é os quartos. Olha como é linda essa visão, meninas. Lindo demais. Então, vou voltar aqui para vocês verem. Eu vou mostrar onde é que fica os coelhinhos. Porque aqui tem coelhos. Aqui é a entrada da recepção. Ali é a casa de massagem. Aqui é um lugarzinho para ficar, né? Na sombra. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Oi. Aqui é a casinha dos coelhos, meninas. E olha só, olha que fofo. Os coelhinhos ali comendo. Um aqui dormindo. É a casinha deles. Aqui eles ficam aqui, nesses lugares. Olha, ali tem outro. Lá naquele cantinho. Aqui também tem um. Então, é bastante coelhos aqui. E é perfeito. Aqui a recepção, ó. Tudo bem limpinho. Tudo bem organizado. E olha quem está aqui. Um coelhinho branco. Aqui, ó. A entrada. Também cheia de plantas. Aqui é o estacionamento onde ficam os carros. Olha que lindo. Olha que perfeito. Isso é a entrada do resort, tá? Eu só colocando resort. Mas é a pousada. E ali é o mar. Né? Pra gente ir por esse lado. O mar. E aí a pousada. Pousada, vivenda, oriente. Muito perfeito aqui. Agora eu vou mostrar um pouquinho do mar pra vocês, tá? Vou levar vocês lá. A minha amortomia é da minha princesa. Só que tá assim. Só buchando. Rainara. Linda de mãe. E aqui é o mar. E a praia. Aí tem essa corda aqui pra separar a pousada do pedestre que passa por aqui. Ó a forma assim. Tá vendo? Tá vendo? Pessoal passando. Aí pra ali já é a área de Camadaré. Ó o mar. É o mar bem grande. Muito lindo, né? E pra lá é a divisa de Alagoas. Alagoas. Eu acho que é Alagoas. Segundo meu esforço. E olha como isso é lindo. Estou amando estar aqui. Com toda certeza vai ser um lugar que eu vou sempre voltar. Esse dia eu vou permitir, lógico. E é isso, menina. A imensidão do oceano, gente. Do oceano não. Do mar. Exagero. Ali tem bastante gente. Eu ainda não fui na praia hoje. Vou mais tarde. Mas agora não. Então é isso, menina. Eu mostrei aqui um pouco do oceano pra vocês. Já não reparam a minha casa não. Minha pele tal. A nossa vez que minha avó só vai ficar aqui. Vou ser um pouco do hotel. E eu acho que eu não vou gravar mais. A não ser que eu nem venho de gravar mais alguma coisa. Amanhã a gente tá indo embora. Agora eu vou só continuar. Mas as crianças e mariam. Hoje choveu. Ontem deu uma chuvinha. Mas hoje choveu mais. Ainda tá serenando. Mas tá um pouquinho muito bom. E o povo arreando. Tchau. César. Tudo bem? Você tá na praia? Uã? Chato. Uã mal-humorada. Uã não quer dividir o salgadinho com ninguém. Hein, Uã? Meninas, como a água é bem azulzinha clara. Azulzinha parece um verdinho turquesa. Olha como é lindo. Tô apaixonada. Dessa praia. Então, meninas. Eu tô te passando bem pretinha. É engraçado que eu fui usar a minha base. Eu a bestalhada não trouxe. Uma base escura. De cor mais escura. Pra caso eu ficasse mais morena. Bom, lógico, óbvio que eu ia ficar mais moreninha. Pra poder usar. Trouxe só a base da Mary Kay Vege 5. E o BB Cream da L'Oreal na cor médica. Que isso que dá? Ficou estourado. Ficou branco. Então, eu tô aqui, ó. Já bem morenaço. Olha o meu braço. Então, maquiagem zero, amigos. É, andando de cara limpa mesmo. Na praia eu até não... Eu não gosto de usar maquiagem na praia. E, meninas. Olha como é lindo isso aqui, ó. Eu já mostrei um pouco pra vocês. Estou amando estar aqui. A gente tá em Alagoas. Bem pertinho da praia. Da praia de São José da Forogranda. Então, é muito lindo aqui. Estou apaixonada aqui. Mas isso daqui a pouco a gente se vê. A gente já vai embora hoje, né? Mas tá. E daqui pra lá eu já me despeço de vocês, ok? Nossas lindas. A gente já tá indo embora. A gente acabou de almoçar ali no restaurante e pizzaria Serigado. Aqui frente à praia. Praticamente a gente veio jantar aí direto. Comer, na verdade, comer pizza, né? Que a gente só come pizza de noite. Recomendo bastante o restaurante Serigado. Muito bom. O atendimento ótimo. E recomendo vocês comerem a caldeirada. Ai! Caldeirada de frutos do mar. Uma delícia. Acabei de comer. Ai! Gostoso. Aquela comidinha leve. Ó, que beleza. Eu me despedi aqui de vocês, meninas. A gente já tá indo embora pra Belo Jardim. E chegar lá eu libero o vídeo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esses dias com a gente. E se gostou, não esquece de dar aquele joinha. Curtam. Compartilhem o vídeo. E se tu não é inscrito, se inscreve aí no canal, né? Nesse nomezinho vermelho onde tá. Se inscreva. E aperta no sininho pra... Vocês receberem notificações quando eu postar vídeos. Então, um cheiro, seus lindos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Dá tchau! 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 Obrigado.